Os novos valores beneficiarão principalmente aqueles que consomem energia fora do horário de maior demanda, o chamado fora de ponta. O valor da tarifa branca varia em três horários, ponta, intermediário e fora de ponta. Nos dois primeiros, a energia é mais cara, fora de ponta é mais barata. Os períodos foram estabelecidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica, que são diferentes para cada distribuidora. Para poder usufruir desta nova modalidade, o consumidor precisa fazer um cadastro junto à distribuidora de energia local. Mas como os valores serão diferenciados de acordo com o horário de consumo da residência, antes de fazer a adesão é importante verificar se essa é uma boa opção para o perfil de consumo. A tarifa beneficia qualquer unidade consumidora, exceto clientes inscritos na tarifa social, como baixa renda e iluminação pública. A modalidade é oferecida desde 1º de janeiro de 2018 para as unidades consumidoras atendidas em baixa tensão, para unidades com consumo superior a 500 kWh. Em 2019, passou a ser aplicado em unidades com consumo a partir de 250 kWh, e em 2020 será atendido aos demais consumidores. Funciona assim a adesão. A troca do medidor fica por conta da concessionária, e eventuais adequações na entrada do serviço deverão ser providenciados pelo consumidor. A ANEL estipula prazo de 30 dias para atendimento às solicitações de adesão à tarifa branca por unidades já atendida. No caso de ligações novas, o prazo será igual ao atual, máximo de 5 dias em área urbana e 10 dias em área rural. Caso o consumidor opte pela tarifa branca e, posteriormente, queira retornar à tarifação convencional, só poderá solicitar novamente a inclusão na tarifa branca após 180 dias. Uma das vantagens da tarifa branca é a possibilidade de controlar o consumo. Se passar a priorizar o uso da energia nos períodos de menor demanda, que é durante a manhã, início da tarde e madrugada, a tarifa branca dará a oportunidade de diminuir o valor pago pela energia consumida. Mais informações na unidade fornecedora de energia Copel. Música